No vídeo de hoje eu vim trazer 4 mitos sobre cuidados com cabelo que você acredita provavelmente até hoje Mas vai deixar de acreditar Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e sejam muito bem-vindas ao meu canal Bom, vamos lá começar para esses mitos E eu quero que no final você me diga qual deles você acreditava Eu tenho certeza que pelo menos 2 dessa lista você vai dizer Não, eu fui enganada a minha vida inteira porque eu também fiquei assim quando descobri Mito número 1 Shampoo abre as cutículas Gente, até eu já falei muito isso E é justamente por isso que eu vim gravar esse vídeo Porque muitos desses mitos infelizmente eu acabei reproduzindo para vocês Mas não, shampoo não abre cutículas O shampoo ele faz uma delatação da cutícula E não, ele não abre A função dele é dar essa delatação justamente para limpo e para receber o tratamento em seguida Ou condicionamento, tá? Mas ele não abre cutículas, ele só faz uma delatação Mito número 2 Não pode usar colher de metal nas máscaras Gente, até mês retrasado eu achava que isso era verdade Mas não E eu tenho provas A Larissa Costa, ela tem um canal aqui no YouTube Ela é ceticista, cosmetóloga E ela fala justamente sobre isso Colher de metal não é vilã das máscaras E ela tem toda uma explicação para isso Eu vou estar deixando o link para o canal dela aqui E do Instagram também Para vocês irem lá Ela é maravilhosa, super acompanha Ela é incrível, ela traz muito conteúdo bacana E o que ela explica de um modo geral é que Se você parar para pensar Os produtos, máscaras de cabelo Elas são processadas, elas são feitas em ambientes de metal Então não tem muita lógica de que a colher de metal vai interferir no processo Na eficiência da máscara, tá? Então ela não é inimiga das nossas máscaras Então a partir de hoje vamos tacar colher de metal Mito número 3 Não pode tirar as máscaras com as mãos Gente, eu jurava que isso também era a maior verdade Assim, como a Larissa fala É uma mentira que ela é falada tantas vezes Que parece que ela se torna uma verdade Mas não, a gente tem aquela ideia de que a nossa mão Ela tem bactérias Que podem, né? Estragar a máscara E aí o que acontece é que não É que essas máscaras já são testadas para algumas bactérias Então ela já tem defesa, digamos assim Ela já é criada pensando que pode vir a criar bactérias Então ela já é protegida, digamos assim, dessas bactérias Então você pode sim pegar a sua máscara com a mão Que não tem problema E a Larissa também fala sobre isso E vocês vão assistir melhor lá no canal dela Número 4 Somente o shampoo pode limpar o seu cabelo Isso é mito Não é só o shampoo que pode limpar o cabelo Eu tenho reduzido muito o uso do shampoo E tenho comentado muito com vocês Que eu senti uma melhora muito boa no meu cabelo E você pode limpar o cabelo Sem necessariamente ser um shampoo Máscaras para co-wash Podem e limpam muito bem o cabelo Sem agredir o nosso fio Que é o que o shampoo faz Então eu, por exemplo, estou reduzindo muito o uso do shampoo E tenho sentido muita melhora no meu cabelo E muitas cacheadas, inclusive, não usam tanto shampoo Fazem mais o uso do co-wash E dá super certo Então não, não é só o shampoo que limpa Então é isso Agora comenta aqui pra mim Qual desses mitos que você jurava, assim, de pé junto Que era verdade Porque eu, por exemplo Não botava minha mão na máscara de jeito nenhum E nem usava nenhuma colher de metal Era só plástico Se vocês tenham gostado Um super beijo Até a próxima Tchau Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito